Surge uma suposta nova data de lançamento do GTA VI, galera. Pois é, e vamos falar também de uma nova função no Xbox Game Pass que vai te ajudar bastante na hora de escolher o jogo pra jogar. Tá no ar mais um Rale News, edição 2. Fala comigo, ralezeros! Aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que tá me assistindo aí, ó, tira 5 segundos pra mim, por favor. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação que ajuda muito o canal aí bem, tá? Galera, é o seguinte, bora começar falando aí sobre GTA VI, não se fala em outra coisa na internet. E muita gente se perguntando quando é que vai ser o lançamento. Muito provavelmente esse trailer vai ser mostrado na The Game Awards, tá? E eu vou falar pra vocês, pouquíssimas vezes eu vi um hype tão grande sendo criado. A não ser nos outros GTA, né? Mas, cara, surreal. E já existe uma data de lançamento aí provável pro jogo, se liga. Bom, senhoras e senhores, a data de lançamento do novo potencial sucessor da Rockstar Games foi anunciada por auto-making vazamento, tá? A fonte dessa informação é dupla, né? Nomeadamente Rockstar Universe e Rockstar Intel, que partilharam a informação nas redes sociais, né? Como vocês estão vendo aí, acrescentando que a Bloomberg já é de call e as fontes estão dizendo que o GTA VI foi inicialmente planejado pra 2024, mas no final a empresa adiou o jogo internamente pro ano de 2025, afirmando também que não é estranho que a Rockstar Games reveja as datas de lançamento. Ou seja, os caras estão querendo pulir demais o jogo aí antes de sair. Também foi relatado que em outubro de 2023 o Sun House foi a Nova York pra receber atualizações sobre o jogo e se encontrou com uma agência de publicidade pra solicitar espaço aí, prédios, pôsteres e outdoors e muito mais. Então essas datas supostamente são pra que o GTA VI, a solicitação, seja concluída até o final de dezembro de 2023, né? Concluindo o lançamento para 2024 ou 2025. Eu aposto em 2025. É, resumidamente, o jogo foi planejado pra 2024, mas estão falando que mudou pra 2025. Cara, é muito tempo pra esperar um jogo, né? Mas aí a gente tá jogando, tá de boa, tamo na maciota aqui, só aguardando o novo GTA, que, cara, vai ser tipo assim, explosão de venda, coisa surreal mesmo. Agora responde pra mim, quem de vocês aí joga GTA V até hoje e vocês jogam mais campanha ou jogam mais online? E avisando, ó, clica agora na descrição desse vídeo pra vocês entrarem nos nossos grupos de WhatsApp com mais de 6 mil pessoas. Tá cheio de gente pra você jogar Xbox e divulgar sua gamertag lá. Clica aqui e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre uma nova função que tá chegando no Xbox Game Pass. Cara, esse tipo de coisa salva demais. E esse novo recurso promete permitir que você não se confunda mais com jogos que saem dos serviços que estão entrando. Se liga aí. E por falar em Xbox Game Pass, senhoras e senhores, não paga mais caro aí na sua assinatura da Xbox Game Pass Ultimate, o lugar mais barato do Brasil de longe. É na Very Hard Games. Clica na descrição desse vídeo e chama os caras no WhatsApp pra renovar sua assinatura, comprar jogo parcelado no cartão de crédito. Ó, mel na chupeta. Só não esquece de falar que veio pelo blog Halé. E bora pra matéria. Bom, senhoras e senhores, foi habilitada uma nova funcionalidade que vai notificar de que o jogo em execução vai sair do serviço muito em breve. Olha que doideira. A gente sabe bem que no Xbox Game Pass os jogos vão e vêm constantemente, mas é entediante quando a gente tá jogando um desses jogos e não percebemos que ele está mais disponível, não está mais disponível, né? Essa novidade do Game Pass não permite que você se confunda com jogos que estão saindo do serviço, pois quando forem incluídos na lista de jogos que sairão da assinatura, ele vai aparecer antes de serem executados. Essa descoberta foi notificada pela Pure Xbox, onde divulgou os detalhes dessa nova funcionalidade que vai permitir aos usuários serem avisados de que o jogo que eles estão jogando não vai estar mais disponível. Inclusive, graças a essa nova função da Xbox Game Pass, né? A gente pode ficar alerta quando o jogo vai deixar o serviço ou não. O mais importante de tudo, galera, é que a maioria desses jogos, quando saem, eles têm um desconto aí de 10% pra mais enquanto eles estiverem no catálogo do Xbox e na Xbox Store, tá? Então, esse jogo sai e você paga mais barato. Esse tipo de atualização, mano, salva demais pra galera que joga mais frequente, a galera que é hard player aí, né? Isso ajuda demais. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que vocês acham que falta de atualização do Xbox? O que você mais está esperando de atualização do Xbox, né? Pra facilitar a sua vida? Escreve nos comentários pra mim. E, galera, é o seguinte, ó, muita gente, principalmente a galera que mora no Nordeste, né? Que já está acostumado com calorão. E isso eu estou vendo nos grupos do WhatsApp vários relatos que está muito quente, alguns consoles desligando. Então, se você, presta atenção em mim, quer preservar o seu Xbox Series X ou S, presta atenção no recado que eu vou te dar e clica na descrição desse vídeo agora. E o pedido de vocês é uma ordem. A base de carregamento 4 em 1 também pro Xbox Series X acabou de entrar na loja, tá? Você vai proteger o seu console, carregar os seus controles de forma ultra rápida, guardar os seus jogos e ainda tem suporte pra headset. Clica agora no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clica agora no link que está aqui embaixo.